Música Presidente da República se consolida na falta de democracia e nação em Estado de Direito Democrático. Livre-se discurso e cerimônia abertura legislativa ICUS, mandato quinta legislatura, no Loran Atos Ida assume cargo no dar-se-fe-estado, Presidente da República José Ramos Horta declara durante o seu mandato se remete na unidade nacional no fortalecemos relação externa e nível regional no global. Além do dar-se-fe-estado, nos promete se foca em só combate a má nutrição em Timor-Leste, no promove igualdade de gênero na inclusão em Timor-Leste. Do espírito da fraternidade humana e do espírito dos princípios estabelecidos na nossa própria Constituição, devemos perseguir, construir juntos uma sociedade e nação justa, inclusiva, sustentável. Devemos sempre tentar alcançar e construir pontes, inclusive com aqueles que no passado possam ter tido diferenças e até terem sido considerados como inimigos. A nossa capacidade de diálogo respeitoso para resolver as diferenças é a nossa força coletiva. A Constituição declara que todos os cidadãos têm direito à educação e à cultura. Cabe ao Estado promover o assinamento do sistema público de ensino, público universal e obrigatório, gratuito. Todos têm direito à saúde e a cuidados médicos. O Estado tem o dever constitucional de promover a criação de um Serviço Nacional de Saúde que seja gratuito, universal e que leve os padrões de saúde para todas as pessoas. Todos têm direito a uma casa, tanto para si próprios como para sua família, de tamanho adequado. E a Ceremona Solene, baseção legislativa ICUSNE, Presidente da República, Jus Ramos Horta, agradece para o representante povo e o Parlamento Nacional, também adopta uma documentação de fraternidade humana no documento do Estado Timor-Leste. Aderto Ximenes, bem-vindo a Ximenes. Dias, amém. Aderto Ximenes, bem-vindo a Ximenes.